Fábio, fala pra gente aqui, o que nós vamos comer agora para a sobremesa? Porque depois de uma batata deliciosa, meu Deus, que isso, cara. Gostoso, né? Nossa, tá doido? Bom, não vamos sair do delicioso, nem do fácil, então. Hoje é sexta-feira, né? Você já falou, então, nós vamos fazer um crumble de maçã. Uau! Crumble de maçã nada mais é do que a versão da Apple Pie. Apple Pie? É, Apple Pie é da América, né? Os americanos, e essa dos ingleses. É, é um crumble de maçã, é uma tortinha de maçã com uma cobertura crocante. Delícia. Super fácil também, viu, Renato? Super fácil, super fácil de fazer. Deixa eu me conectar direito. Entendeu, Pamela? Porque eu fico imaginando você lá, ver essas maravilhas de doces, de salgado. É difícil, é difícil. É difícil? É. Vamos para os ingredientes. Você pode estar tomando posse agora dos ingredientes do crumble de maçã. É isso mesmo, Fábio? É, isso aí, exatamente. Apesar de ter vários ingredientes, é super tranquilo de fazer. Ok. Tá? Vamos lá, por onde nós começamos? Primeira coisa, a gente vai pegar um recipiente que possa ir ao forno, né? Eu tenho essa cumbuquinha aqui, né? Mas quem não tiver, não tem problema. Pode ser aquelas travessas tradicionais de vidro, que a gente faz a macarronada do final de semana, não tem problema. Pode ser maior também, não tem problema. Ok. Então, o que a gente vai fazer primeiro? Untar com manteiga esse recipiente, né? E aí vai reservar ele, tá bom? Aqui, o que a gente já fez? Já pegou as maçãs, descascamos as maçãs e cortamos elas assim, ó, dessa forma. Pode mostrar aqui, ó? Isso, ó. Filetamos ela. Aqui, ó. Tá vendo? Isso aí, ó. Nós filetamos ela. Por quê? Pra que ela cozinhe junto com a nossa cobertura. Pra não ficar uma coisa crua, outra coisa crocante. Então, a gente vai cortar desse jeito pra ela cozinhar junto com a cobertura. Então, os dois vão sair no ponto, tá bom? Ok. Aí, pra cobertura, o que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui, ó. A gente já fez aqui, na realidade, pra adiantar, né? Mas a gente fez o quê? A cobertura, desculpa. Aqui é o recheio. A cobertura, o que a gente vai fazer? Farinha de trigo. Açúcar mascavo. Pode... Tudo junto, né? Tudo junto. Pode usar o demerara também, se vocês preferirem, se quiserem, né? Mas eu tô usando o mascavo aqui, que dá uma cor diferente. Vocês vão ver. Açúcar mascavo. Aqui, eu já misturei. Aveia? Aveia em flocos. Ah, mostra ali. Tá, ó. Aqui, ó. Aveia em flocos. Eu cortei um pouquinho de castanha do caju também. Castanha de caju. E tem aqui, é... Amêndoas, tá? Amêndoas. Então, eu já misturei tudo aqui. Ó, tá bem misturadinho. Junto na nossa massa. Tá? Dá uma misturadinha. Não bota nada assim. Nada, nada. Ainda nada. Aguinha, nada? Nada. Ainda nada. Você vai ver o ingrediente que vai fazer a nossa liga aqui. Um pouquinho de canela. Não vou colocar muito, porque a gente já colocou canela ali na maçã. Vocês vão ver depois que a gente vai passar como que faz. Você viu que ficou uma farofa seca aqui, né? Uma farofa seca. Um monte de pessoal. Aqui, ó. Uma farofinha bem seca aqui, ó. Aqui, tá vendo? Aí o que você falou, não vai nada aqui e tal. Calma. Agora a gente vai colocar. A gente vai colocar manteiga. Deixa eu pegar aqui. Ah, coloca um pouquinho só de manteiga, né? Isso. Hum, entendi. A manteiga... Opa. A manteiga vai dar a liga. A gente vai fazer uma técnica aqui. Não vou fazer aqui, porque senão a gente não consegue terminar a receita. Mas chamada de sablé. Sablé, vocês chamam de sablé que é misturar. Então a gente vai pegar e misturar com as mãos aqui. Como, né? A gente faz mágica na TV. Só pra postar ali, Fábio. Aqui, ó. Por favor. Tá vendo aqui, ó? Aqui, ó. O que essa manteiga vai fazer? Ela vai dar a liga. Aqui, ó. Isso, ó. O que essa manteiga vai fazer, Renato? Ela vai dar a liga na nossa massinha aqui, na nossa cobertura. Como a gente, né? Faz mágicas na TV. O que a gente vai fazer? A gente já fez aqui. Já deixou. A mistura. Já mistura pronto. Olha como fica, gente. Mostra aí como é que fica. Olha como tem que ficar. Tá vendo que ela fica... Parecendo uma farofa crocante agora, né? Não tá seca. Tá vendo? Aqui, ó. Já misturei tudo. Aqui. Essa vai ser a nossa cobertura. Tá bom? Ah, vai ser a cobertura. Essa é a cobertura. Vai deixar reservada aqui a cobertura. Agora a gente vai para o recheio dela. Recheio. Nós já cortamos a maçã. Já filetamos ela, né? O que nós colocamos aqui? Um pouquinho de açúcar mascavo. E também um pouquinho de canela. A maçã, como a banana também, Renato, ela oxida muito fácil. Sim. Então, o que a gente faz? Uma colherzinha só de suco de limão, para ela não ficar preta. Você vê que a minha maçã está aqui. Ela está escura por causa do açúcar mascavo e da canela, né? Então, para ela não escurecer, a gente joga um pouquinho de suco de limão, para ela não ficar aquela maçã escurinha, né? Então, a gente deixa ela com o suquinho de limão e depois coloca o açúcar mascavo e um pouquinho de canela. Ah, entendi. Tá bom? Aí só mistura. Deixa ela misturada assim. O que a gente vai fazer agora? Pegou. É, quando na receita estava suco de limão, eu falei assim, caramba, vai um suco de limão. É, suco de limão, né? A gente, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai montar a nossa torta. Esse é um recipiente pequeno que é, como eu já disse, é individual, a gente vai servir individualmente, mas você pode fazer numa travessa grande também, não tem problema nenhum. Então, o que a gente vai fazer? Vai fazer uma camada de maçãs. Ó, uma camada de maçãs. Essa camada, Renato, ela pode ter até dois terços do tamanho da altura. Ah. Da altura do seu recipiente. Aqui, ó, não sei se dá pra ver aqui, ó, vamos passar aqui. Tá vendo? Ela tá um pouquinho mais da metade. Tá vendo? Ó, vou colocar só mais uma aqui, ó. E mais uma aqui. Botou quase toda ela, né, Fábio? Quase toda a maçã. Tá vendo? E o mais complicado. Colocar a cobertura. Já tá pronta a cobertura. Colocando a cobertura, podemos dizer que já tá pronto? Já tá quase pronto. Quase. Quase pronto. O que essa manteiga vai fazer, Renato? Ela vai derreter, vai ajudar a cozinhar o nosso crumble. E vai ficar crocante. Por causa da farinha. Ah, entendi. Agora, processo. Ó, olha que bonitinho que ficou, tá vendo? Aqui, ó. Por aqui. Mostrar aqui. E o Fábio, ele tem uma diversidade aí. Isso mostra uma coisa. Olha que bonitinho. Agora foi, Fábio. Então a gente fez uma camada de maçã e agora a cobertura. Agora o que a gente vai fazer? Forno. Vai pro forno. Vai pro forno. A gente pré-aqueceu o forno a 180 graus, tá? Então a gente vai pôr isso no forno e vai levar mais ou menos em torno de 50 minutos. 50 minutos no forno? 50 minutos. Calma, calma. Que a gente consegue fazer mágicas aqui, né? Sim, claro. A gente consegue, né? Mas 50 minutinhos ou dependendo do forno, né? Tem forno que é um pouquinho mais potente, um pouquinho menos potente. Quando você vê que a cobertura já tá bem crocante e bem douradinha, você pode retirar. Porque com certeza a maçã que você filetou já vai tá cozida. Então não vai ter problema de comer nada cru, bem tranquilo. E como nós temos a mágica da televisão, né? Como temos a... Vamos colocar, né? Vamos colocar no forno. E você já deu aí a temperatura, né, Fábio? Já deu a temperatura, 180 graus. Se colocar no forno, 50 minutinhos. Um prazo de 50 minutinhos. E já temos a mágica da televisão. A mágica da TV. Isso. 50 minutinhos. Aí, 50 minutinhos, ela já sai assim, né, Fábio? Já sai assim, ó. Olha, tá quentinho, hein? Pessoal, olha como é que ficou. Aqui mais um. Ó. Nossa, olha isso. Que delícia. Ó, essa eu vou deixar pra você. A minha é essa, Zuzinho? Você chega, hein, Fábio? Fábio, pode fazer o seguinte. Você já pode deixar pra mim, novamente, aí o telefone de contato, Instagram. Ó, o telefone de contato é 11 999381880 e o Instagram, arroba Chef Mansilha. Pode me seguir lá, pedir dicas, fazer orçamento, quer fazer um evento, a gente senta, conversa, tira dúvidas de receitas também, já consegui uma amiga ali, já vou passar as dicas pra ela do Batata Rosti. Pode me seguir lá. Tá ótimo. Pode deixar. Eu costumo postar meus pratos lá. Isso. Então, você entrar lá agora. Quem entrar no Instagram do Fábio, fala o meu. Arroba Chef Mansilha. Isso. Pode entrar lá. Já tem os pratos, né? Já tem os pratos que a gente tá fazendo lá. E conversa com você no direct. Pode mandar o direct. Então, pelo telefone de contato que você passou ali, né? Exatamente. Fechou. Vamos fazer o seguinte, você pega dois aqui, o meu fica aqui. Tá bom. Vou pegar. Deixa eu só me despedir da Pâmela. Opa. Pâmela, muito obrigado. Tá bom? Arrebenta lá pro Fábio, tá bom, Pâmela? Obrigado. Obrigadão mesmo. E agora nós vamos servir as nossas meninas. É. Vamos lá, Fábio? Vamos lá. Meninas! Eba! Melhor parte, né? Você serve aqui, a Babi? Serve, por favor. Melhor parte. Que honra ser vir na Perina. Tá bonito. Passe no teste, hein? Olha, dá uma aflição, né? Você cozinha e ficar esperando alguém saber o que vai. Se dá certo, se não dá, né? Se não vai. Vamos esperar. Ó, trocante e tal. Você sabe que se eu gostar, vou te perturbar, igual fiz no vídeo. Não, pode perturbar. Pode perturbar. Vamos lá. Olha que... Ah, meu Deus! Dentro tem uma... Olha aí, Babi. Chegou. Gente. Vou colocar pra cá, peraí. Expert. Nós estamos falando com... Ó, quentinho. Eu tô com a... É, tá quentinho. Gente, olha o cheirinho. Amiga ali já tá... Já foi, né, Ju? Vamos ver, vamos ver. Deixa eu ver. Peraí, 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 peraí. E aí, Babi? Olha aqui, Babi. Olha, gente. Tá gostoso? Tá bom, hein? Sabe aquele doce no ponto, que não é muito doce? Não, não tá gostoso. E sacia, tá maravilhoso. E essa crocância, assim, ó. É, então, ó. Procensa. Tem uma casquinha, né? Ó. Um casquinha mais durinha. Ah, que bom, que bom. Fala em vocês aí, porque eu estou ocupada no momento. Pode aguardar que Cláudia vai pedir o zap. Vai, tá? Olha, eu adoro falar sobre cozinha, então fica tranquilo. Pode me perturbar lá. Eu vou rodar, mas com certeza vocês, meninas. Vamos rodar? Levantou, então. Vamos rodar todo mundo. Rodou! Cadê a música? Tá rodando o meu peixe, né? É, boa. Ah, e quem gosta de maçã, pode fazer com banana também, viu? Ah, eu gosto de banana também. Fica espetacular. Ah, mas eu gosto dos dois. Eu gosto dos dois, mas é muito maravilhoso. Pode fazer, pode fazer. E aquele truquinho do limão também serve pra banana? Serve pra banana também. Esse truquinho eu não sabia. É, tanto pra banana quanto pra maçã. Muito legal. Olha, vamos aprendendo, né? Cada dia um pouquinho mais. Chef, muitíssimo obrigado. Obrigado, já passou os contatos. Já, já passou os contatos, Instagram direitinho. Vamos fazer o seguinte, Babi? Vamos continuar experimentando aqui, né? Com certeza. Essa delícia e vamos ver o comercial. Vamos? Tá bom, vamos pro break rapidinho. Na volta tem mais música aqui com o grupo Relíquia, mais bate-papo. E a gente vai comendo aqui, ó. Sai daí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.